Concedo, neste momento, a palavra ao Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro. Senhoras e senhores, uma satisfação muito grande de voltar a essa casa, a qual eu integrei por 28 anos. Realmente rever amigos, conhecer novas pessoas, ver de perto, novamente, vocês, não tem preço. Nós só podemos pensar no Brasil melhor a partir do momento que nós estivermos perfeitamente sintonizados. É dessa forma que se constrói uma grande nação. E nós temos potencial para isso. E muito mais. O mundo tem uma expectativa muito grande em que nós temos aqui, o que nós produzimos, e no que nós podemos fazer em parceria com todo mundo. Essa condecoração, proposta pelo Major Vitor Hugo, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, muito me honra. Estou muito feliz nesse momento. Eu espero cada vez mais poder interagir com todos vocês, de modo que possamos escrever realmente uma linda história para a nossa nação. Meu amigo de muito tempo e de partido por algum tempo, Arthur Lira, muito obrigado pela deferência e pela forma como você se relaciona conosco. Nós somos, todos aqui, o futuro que o Brasil espera. E tenho certeza que, irmanados, nós conseguiremos cada vez mais proporcionar dias melhores à nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.